Oi gente, tudo bem? Olha que visão bonita, consegui terminar o joguinho e vim mostrar para vocês essas duas últimas peças aqui que estava faltando. No vídeo anterior eu mostrei aqui o tapete e a tampa do vaso, falei aí da sugestão de flor para aplicação nesse tapete e falei também por quanto que eu venderia um joguinho aí de duas peças, tá? O tapete do box e a tampa do vaso. Hoje o vídeo eu vou estar aqui mostrando a caixa acoplada e o porta papel higiênico. No finalzinho eu mostro eles todos juntos, tá bom? Mas se você quer saber por quanto que eu vendo o joguinho de duas peças, assiste o vídeo anterior, tá bom gente? Que ajuda o canal aí, quanto mais vídeos você assistir aqui, ajuda o canal a crescer, tá bom? Então esse aqui eu vou deixar para cá, porque eu tinha prometido que eu ia fazer aqui a caixa acoplada na mesma tonalidade, tá bom? E eu vim trazer para vocês, tá? É um desenho muito bonito, você pode também estar fazendo aplicação de flor, mas eu coloquei aqui, coloquei aqui, acho que não combina em nenhum lugar, né? Então assim, acho que na caixa acoplada talvez não precisaria da aplicação, né? E aqui, gente, ó, eu confeccionei com barbante de espessura número 8, né? Com agulha aí 5 milímetros, porque meu ponto é muito apertado, tá bom? E na cor crua, com esse verde água que tá muito lindo. A minha caixa acoplada, gente, ela é curtinha, tá bom? Então eu desço aqui, depois que eu faço a parte de cima, eu desço uma, duas, três, quatro carreiras na cor crua e geralmente eu desço três carreiras aí na cor do acabamento e faço o biquinho de acabamento, que ele é simples, ele é um leque, tá bom? Deixa eu ver se dá pra ver mais de pertinho. O biquinho de acabamento, depois que eu desço aqui três carreiras na cor do bico de acabamento, eu faço um intervalo, eu faço o leque, no próximo eu prendo com ponto baixo. É um bico de acabamento simples e se você precisa que dê uma fechadinha mais na caixa acoplada, então você põe uma correntinha, que eu coloco uma correntinha, tá? No espaçamento do leque e ficou muito bonito, inclusive é a peça que eu mais consegui vender do crochê, desde quando eu comecei, né, tá vendendo crochê, é a peça que eu mais vendo aqui também, tá bom, gente? Além de kit de cozinha, é a peça que eu mais vendo é a caixa acoplada. Então, uma caixa acoplada assim, gente, eu vendo aí entre 40, 35 reais, 40 reais, tá? Na plataforma de venda é mais caro porque tem comissão. E desse joguinho também tem aqui, ó, uma gracinha, o porta-papel higiênico. O porta-papel higiênico, deixa eu ver se eu consigo pôr ele assim pra vocês verem. Ele é de três lugares, deixa eu ver se vai caber ele todo aqui, mas ele é de três lugares, ó, um, dois, três lugares, dá pra fazer também de dois lugares, tá bom? Mas eu gosto mais de pavortar papel higiênico com três lugares, tem passo a passo no canal, tá? Deixa eu mostrar a parte da telinha. A parte da telinha, gente, quero deixar uma super dica aqui pra vocês. Hoje eu faço a minha telinha com ponto alto duplo, porque ele fica menos carreiras, né? E eu termino mais rápido essa parte aqui da telinha, tá? Tem passo a passo no canal essas peças, se você gostar, tá bom? E o porta-papel higiênico eu vendo aí por 35 reais e a caixa acoplada aqui, gente, eu vendo também por 35, 40 reais, aí depende, tá? Um pouquinho, né? Da situação, se eu já tô com ela há bastante tempo, eu até faço promoção, né? Mas geralmente o meu preço aí é 40 reais pra caixa acoplada e 35 pro porta-papel higiênico. Pra mostrar o joguinho todinho, eu quero mostrar aqui que o porta-papel higiênico, ele já combina com uma flor de aplicação. Olha só que bonitinho. Na flor do meio, né? Num desenho do meio, ele combina aí com uma flor de aplicação. Eu ainda prefiro, né? Na cor do acabamento, colocar a aplicação, tá bom? E com uma florzinha maior, ó, de outra cor, né? Também é um tom de verde, esse é um verde Jade, né? Mas eu ainda acho que combina mais com o bico de acabamento, você fazer a flor, bom? Já aqui a caixa acoplada, deixa eu ver se dá pra pegar, ela já não combina aí, não sei aonde colocar a flor, tá bom, gente? Mas no joguinho todinho com flor, aí a caixa acoplada, ela não precisa ter a flor, bom? A não ser que você faça mais comprida e faça aplicação no meio, mas aí é de gosto, tá? Mas aqui, ó, olha que bonitinho. No porta papel higiênico, combina com a flor. Eu vou colocar eles aqui todos abertos, as peças, né? Pra você dar uma olhadinha e se gostar, você já se inscreve no canal, tá bom? Pra não perder aí nenhum vídeo e também ficar mais fácil quando você se organizar pra poder fazer aí esse jogo de banheiro que tem passo a passo aqui pra vocês, tá bom? Vou organizar aqui a mesa e mostrar eles todos juntos, já volto. Então, aqui, gente, eu organizei todos eles pra mostrar pra vocês a caixa acoplada, né? Aqui atrás, o bico de acabamento é o verde água, o cru com verde água é uma combinação muito linda, muito delicada, tá bom? Gostei bastante de tá fazendo assim. Tem o porta papel higiênico com três espaços. As flores, gente, que você pode estar fazendo aí a aplicação, essa flor eu ensino no canal, tá bom? Aqui eu fiz com seis pétalas, um, dois, três, quatro, cinco, seis e no passo a passo, né? Eu ensino aqui com oito, tá bom? Que daí pra você também estar fazendo com oito, ela fica maior, né? Então, você pode estar escolhendo fazer com aplicação ou sem aplicação, né? Eu ainda acho que combina mais com a mesma cor do acabamento, né? Mas pode aí estar destacando com uma outra cor no acabamento, né? Na aplicação. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a tampa do vaso atrás, tá bom? E se você gostou desse modelinho, tem passo a passo no canal, eu ensinei aí com espessura número seis, tá bom? E com espessura número seis, aí eu acabei tendo que subir mais carreiras, né? Pra gravar o passo a passo. E esse aqui eu fiz com barbante espessura número oito, tá bom? Convido vocês a estar assistindo aí, gente, o vídeo anterior, que eu mostrei essas duas peças, falei por quanto que eu vendo aí um joguinho de duas peças, tá bom? E peso e medida tem na descrição do passo a passo, tá? De cada peça e também eu falo no vídeo na hora aí do passo a passo, tá bom? E um joguinho assim com quatro peças, você pode estar vendendo por cento e cinquenta reais pra mais, tá? Que esse aí é o meu valor, mas é lógico que valor aí, gente, cada um dá o seu, tá bom? Então, nas plataformas de venda eu tenho que vender bem mais caro por causa da comissão que eles cobram por lá, Tá bom? Mais um joguinho assim, ó, muito lindo, faz rapidinho e você pode aí estar, né, fazendo aplicação ou não, né? Valorizando ainda mais, tá? O meu preço pra um jogo assim é em torno de cento e cinquenta a cento e sessenta reais. E olha que lindo que fica no banheiro, gente! Amei essa combinação de cor, tá bom? Convido vocês a estarem fazendo também. E se você ficou comigo até o final, muito obrigada! Verifica se você deixou o seu like, o seu joinha, se você for novo por aqui, se inscreva, tá bom? E ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Beijos e tchau, tchau!